E aí rapaziada, vocês devem estar se perguntando porque caralhos eu estou nesse nível Bom, basicamente eu fiz aquele mesmo esqueminha de upando só em boss Eu upei no Doflamingo até a segunda missão do Coliseu E da segunda missão do Coliseu eu fui fazendo as missões comuns mesmo de Minion Eu não senti que dava pra upar daquela missão do Coliseu até o boss Então eu upei apenas a segunda missão da Ilha da Magma e depois fui pro boss da Magma Depois de pegar o nível 390 eu girei a fruta da escuridão Que é boa, mas eu não vi nenhum motivo pra eu comer ela Então eu guardei ela Depois disso eu vi dois caras quebrando o pau E como eu já estava muito forte Eu morro E depois de tanto enrolar eu já fui direto pra missão debaixo d'água Que era debaixo d'água Como eu já estava no nível 390 foi bem fácil formar aí Porque eu já estava Logia Então eu não tive nenhuma dificuldade nessa parte Quando eu peguei o nível 400 era aí que o pau comia Porque os bichos lá da outra missão eram muito fortes e eu ainda não era Logia Então depois de muito tempo a anta lembrou de pegar o haki da visão E eu gravei essa pérola aí Os amigos Sigma Muito fodido aqui nesse lugar de merda aqui, mano Simplesmente nós estamos no nível 405 aqui, ó E os bichos são muito pica pra mim, mano Eu pego aqui, ó Ó, ó, ó Fira a puta Quase me mata, mano Aí, olha isso, véi Uma pessoa muito evoluída A gente vai pegar o haki da visão Que era pra gente ter pegado o nível 350 Parabéns para mim Mano, se eu não me engano Não é possível eu estar me enganado, né, velho É lá na ilha de Skypie, mano Não posso falar muito alto aqui agora, galerinha Fala pessoal, beleza Agora eu só tenho que achar Skypie E aí, galerinha Cheguei aqui andando lá da ilha dos macacos Até aqui só com o poder da fruta do gelo Bora, bora sem brincadeira, ó Ó, pega, ó Vou usar esse bagulho aqui, ó Tá Beleza Cara, eu acho que a gente vai cair bem aqui, ó Tá Ai, eu tô sem o Dash Não, eu esqueci disso, mano Eu esqueci que eu tô sem o Sem o Fast Step Três, dois, dois Tá, vamos, vamos Ah, dá Na minha época não dava Muito forte pra mim Quebrar eles na porrada ainda, velho Cara, se eu não Ah, mano Mas eu sou muito burro, velho Eu esqueci que eu ainda não fiz a missão da tocha Ai, vai se ferrar Meu Deus do céu Se eu ir lá Eles vão falar que eu não posso ainda Que eu não tô preparado Sei lá Ai, vai tomar no seu cu Vai tomar no cu Tá, mano, ó Tem um aqui Uhum Um aqui, beleza Agora, se não me engano Tem um Nessas árvores aqui Eu acho Esse aqui, ó Já foi, papai Ó Ó, ó Quão filho da puta É os Desenvolvedor desse jogo, mano É um bloco Cinco, se eu não me engano Já foram três Ah, então falta só os É, aqueles Ó, pega Pega a burla Pega a burla Tem um aqui E tem Buf, tome Só por esporte aqui, mano Só por esporte aqui Espero que sejam só esses Porque se não for Se não for, eu vou chorar Carambolas Vamos, vamos Ah, ainda bem Ó Primeira vez que eu entro no Ah, não, mano A tocha agora tem que ir lá Na casa do menino crocodilo Tamo chegando aqui na Na casinha do Do menino crocodilo Se eu não me engano É só botar fogo E dar a bebida pro véio, né, mano Aí depois tem que falar com Com o filho rico dele, né, mano E o bagulhete Ainda tem essa casa aqui Suterrada Ó Oxe Que tá aceso ali, mano Botar fogo Clica E espera Se puder É o que você Foda-se Agora tem que ir lá Pra Pra ilha do gelo, mano Que é a minha casa Quando chega aqui Vem no Vem nesse lugar aqui, ó Nada Nada suspeito Nada suspeito Esse lugar aqui Pega o copo na mão, ó Nada suspeito Tem essa goteira aqui Ó É pra ter Ah, é Ué Oxe Oxe O copo já tá É Fica debaixo daqui Que alguma hora Seu copo E enche Vem nessa casinha aqui Que tem um vendedor E fala com o Homem Homem doente Homem Homem Enfermo Muito obrigado Por favor Encontre meu filho Tenho certeza que ele Irá recomeçar Ele vai mandar Mais trabalho pra gente Que de maluco Ali, mano Chegamos aqui na Na ilha do Bug Rich man Suu Cartunizando Tá Ah, eu nem li Obrigado Obrigado Para ajudar Uma filosa Roubou todo Meu dinheiro Por favor Encontre meu Derrotitar Tem que matar Matar um Um cara do mal Você só segue reto Aqui Pelo que eu lembro Era só Não é só Seguir reto Amigos Volta 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 Chegando E o cara Mandou Simplesmente Sinceramente Um desrespeito E a todo mundo Sinceramente Esse cara Devia realmente Lavar mais a boca Esse mundo Tá perdido mesmo Né, pessoal Esse mundo Tá perdido mesmo Jesus Cristo Aqui o cara É muito forte Aqui, ó Muito, muito forte Aqui É Muito forte Pega o baú Que Inflação no Brasil Tá, tá foda Viu E só volta, ó É daqui pra cá Entendeu? 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 Olha, mano O cara entendeu Ali que foi um Foi um xigamento Ó, mano Fala com o ricaço Vamo lá, vamo lá Vamo lá Galerinha do canal E agora ele vai dar Vai dar a relíquia Nem se importa O que esse merda vai falar Só Só saiba que ele vai dar a relíquia E vamo voltar lá pra Pra ilha dos iniciantes piratas Todo mundo Você não pode morrer Com nenhum desses itens Provavelmente Todo mundo já sabe Mas só lembrando Que você não pode morrer com Tanto com a relíquia Tanto com a tocha Com o copo Você não pode morrer Com nenhum deles Porque senão você perde Vai ter que fazer tudo de novo Vai ter que pegar os itens de novo Tá, mano? Então Dá um jeito de não morrer aí, cara Agora, mano Pegando a relíquia A gente só precisa Vim aqui Nesse cantinho aqui Que vai aparecer Esse buraco aí Você só bota a relíquia E já é Ué Agora tá o Shanks aqui, mano Agora é só matar ele Meu cabelo O meu óculos Tá Meu, tudo meu Tá bugado Mas não tem problema Que eu acho que isso Não vai interferir Eu espero que não interfira E agora é só matar ele, ó Vral Ele não Igual o outro boss Ele não é tão, tão fraco Mano, eu tô sem haki Ele não é tão fraco Igual o outro boss, mano Então tem que ter Muito cuidado com ele Tá, tá Venha, venha Pia da puta Toma Tá ali Ó Toma Toma Ai Ei Tava indo namorar aqui Com o cliquet Você não toca não Você não toca não Uh Matei Peguei o sabre Boa E aí, mano A gente ganha 9 milão aí E agora Eu acho que é isso, né, mano Agora eu acho que A gente já pode ir pra skypea Pegar o hack da visão Se eu não me engano Pegamos Eu troquei de De fute Ó De servidor Futebol Futebol Aí meu cabelo Meu cabelo voltou, mano Eu achava que era vírus Que eu recentemente Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Let's play futebol É o cão É o cão Agora é só não ser burro 3, 2, 1 Isso, bora Bora, bora, bora Vem, 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 vem Uh, chegamos Tá Sem cair Muito easy Muito fácil Muito easy Muito easy Quero que seja só ir lá e comprar, mano Mas cuidado pra eles não chegar perto da gente Senão a gente morre Tá Ó Usop É bom você me ensinar Me ensinar as paranoia aí Você quer aprender o instinto? Sim, eu quero aprender o instinto Usop 750 Só bora, só bora, só bora Aprendei meu instinto Ha, ha, ha Vem cá Ai, papai Tá Ó, ó, ó Estarei aqui, ó Pra quem não sabe, ó Pros leigos Pros Pra quem não sabe aqui, ó, mano Estarei aqui pra quem não sabe Agora tá sabido É isso É isso Agora É isso É isso aí Ó TAM Ih, cara É isso aí, galerinha Like no vídeo Mano, é isso o vídeo Brute TAM 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 Tá, tá Tá, tá Deixa em paz Não deixa em paz Toma de Deus